Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu Lúcio, que é o Nobre, estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alanius gigantesco da luta livre aqui. Exatamente, rapaz, estou aqui com meu querido Alanius Ressler, porque nós temos que comentar novamente sobre Streets of Rage 4 aqui nesse canal delicioso, porque foi liberado mais um personagem aí da vindoura DLC, Mr. X Nightmare, que é ninguém mais, ninguém menos do que Max Thunder, meus amigos, que é um dos bosses do Streets of Rage 4, que a gente enfrenta ali em um dos cenários, e agora ele será um personagem jogável. A gente vai assistir o trailer dele aqui de gameplay e comentar um pouquinho a respeito. Então, se você está curioso aí, deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para a penultificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E, lembrando, galera, estamos com um grupo exclusivo lá na nossa roxinha para os subscribers, entendeu? Lá no WhatsApp. Então, se você quiser participar deste grupo de sorteios também, que inclusive vai acontecer muito em breve na máscara do Scorpion aí com um gift card de 100 reais, acesse o link aqui embaixo no comentário fixado, se torne um sub lá de graça e mande uma mensagem para nós no sussurro da Twitch, galera, para a gente poder mandar para vocês aí esses grupos lá do WhatsApp para que vocês possam entrar e ter um contato mais próximo conosco. Então, vamos lá, meu querido Alanius. Deixa eu trocar a nossa tela aqui para a gente poder começar a trocar uma ideia. é ver primeiro, obviamente, né, o trailer, e depois trocar uma ideia a respeito. Já está tudo aqui no esquema. Então, bora lá, meu amigo. Bora lá. Olha, que arte legal, mano. Não tinha visto isso, não. Não, vai lá, mano. Olha o garoto aí, ó. Parrudo. Meu amigo, vai ser bom jogar com isso, hein. Vai. Pior que vai mesmo. Olha isso, velho. Nossa, o cara é bem orientado a garrão mesmo, como deveria ser. Cacete, hein. Você viu o especial dele ali? Né? Rapaz do céu, vamos dar uma voltadinha aqui rapidinho, para a gente poder ver um tiquinho desse negócio aqui mais com karma. Só para lembrar, o primeiro a gente acertou, Kai. Pois é, a gente tinha comentado no vídeo lá da DLC que o primeiro poderia ser o Max, e realmente ele é o Max. E eu achei legal, mano, ele ficar dando esses agarrão ali, descendo esse raiozão toda vez que ele faz, você reparou? Assim, eu não tinha me ligado na questão do raiozão, tá? Mas pressionando esse agarrão. Ó, de novo ali, a gente tem aquele monte de buff ali. Esse cenário aí mesmo, ele está um pouco diferente, é o cenário novo, ó. Esses cenários que estão sendo mostrados aí, ó. Olha aí que legal, mano. Ele subindo ali na parada, ele vai para o canto da tela e pula no meio. Isso vai ser ótimo para você estiver no cantão lá preso por algum tipo de inimigo. Ó, ali a gente já viu, deu para ver o especial defensivo dele. Acho que a umbrada deve ser o 2 para frente. Olha só, ele dá o agarrão, desce o raio e ainda pega no outro inimigo ali, velho. Que da hora. Agora a chuva abre, que da hora. Olha só que foda isso daqui, velho. Olha o xizão aqui atrás, ó. Tem um x nas caixas também. Isso aqui está parecendo um caixão, alguma coisa assim, velho. Será que essa daí é a fase onde a gente enfrenta o Mr. X de novo, mano? Não faço ideia. Olha só essas caixas aqui também, igual você comentou, com x. Parece que está lacrada, está vendo? E lembra aquelas fases de Golden Axe, sabe? Você chega no boss final ali. Isso só levanta mais a minha curiosidade com relação a essa DLC em termos de história. Porque parece que, por ter novas fases, a gente vai ter uma nova história sendo contada aí também. Outro x no chão, ó. Mais um xizinho ali, ó. É, naquela fase lá que parece uma pirâmide do Egito ali, ó. E as pinturas na parede aqui, mostrando a galera do Streets of Rage mesmo, aqui, ó. Pessoal, a Blaze aqui, está vendo? Blaze, o Axel, o Shiva, o Floyd ali no canto. Shiva, o Floyd, exatamente. Os outros, os bosses aqui, ó. Olha a camisetinha amarela aqui. Isso aqui é o Adam, será? Deve ser, né? É o Adam, cara. Por que será que esse negócio aqui... Será que eles estão colocando uma certa profecia no Streets of Rage 4? Pediu por algum motivo, assim? Sério, eu estou muito curioso para poder ver para onde essa história vai com isso aqui que eles estão fazendo. Ó, isso aqui é um especial dele, ó. A Sherry ali embaixo ali também, ó. Ah, é mesmo, aqui embaixo, ó. Quando você vê o personagem subindo, né, aqui, ó. E tem aquele desenho estranho ali no meio, ó. Isso daqui eu acho aquele aparelho do final do jogo, quando você enfrenta o boss. Faz sentido. É o cara que fica no aparelho e a menininha fica com a espada embaixo, a gente enfrentando ela. E aqui no final, a gente tem aqui o Axel com o peixe-espada, que é uma das novas armas. E a gente já tem mostrando aqui, ó, o nosso querido Max embaixo. Mano, essa cabeleira do Zezé aqui é a do Shiva, não tem como, não. Ah, mano, certeza. Cara, eu gostei bastante do que eles mostraram aí do Max. Os movimentos dele, né, a gente viu ali o Max no Streets of Rage 2, né. A gente tem a versão do Streets of Rage 2 ali. Então, nesse sentido, é mais a versão atual dele, né. Ele no Streets of Rage 2, ele era um personagem que dava mais dano. Vamos ver se eles mantêm isso daí. Ó, isso eu achei legal. Olha só isso aqui. Ele dá uma voadora e parece que ele tem a possibilidade de continuar a combo, ó. Que ele vai bater ali, ó. Cara, eu quero muito jogar com ele pra dar esses agarrão, véi. Você viu que ele tem um... que ele pulou? Eu não sei se é um pulo duplo, eu acho que não. Pode ser realmente o golpe que ele faz no ar que dá essa impressão de pulo duplo. Mas aqui, ó, parece realmente que ele dá um pulinho duplo, ó. Puf, olha lá. Ah, eu acho que é especial no ar que deve dar mais um impulso, viu, Caio? Ah, é verdade. Ó aquela voadorinha da Blaze, sabe? Sim. Ó, isso eu achei da hora demais, velho. Ó, esse daí sugou vida. Então é especial também. Esse daí é especial defensivo. Tá sugando vida toda hora que ele tá fazendo. Eu não vi ele fazendo aquela rasteirinha. É... eu só vi ele dando a ombrada. Eu só vi a ombrada também. Só vi se ele tem aquela rasteirinha pelona demais dele ali. A ombrada, eu não vi se sugou vida. Então não sei se é o dois pra frente ali ou se é o especial, né? Cara, eu tô bem curioso pra ver aí. Eu quero muito ver como é que vai ser o Shiva. Eu gostava de jogar com o Max. Na versão normal já era legal pra caramba jogar com ele. A versão que eles colocaram em pixel art no jogo, né? Referenciando os antigos. Poxa, eu já acho ele apelão pra caramba. Imagina essa versão atualizada dele. Jogando com qualquer... Você fica dois pra frente pra sempre. Você passa qualquer fase. Pois é. Você passa qualquer fase, mano. Você emenda combo ali, joga os caras na parede, eles voltam. Você dá mais uma rasteira. É muito da hora, velho. É muito foda. Ó, aí a gente vai ver o Max aparecendo. E no final aqui, essa cabeleira do Zezé, meu filho. Chivão. Ah, com certeza. E eu acho, Alanios, que quando eles forem revelar o Shiva pra nós, eles já vão mostrar também uma data de lançamento dessa DLC, talvez com mais informações. Se tem uma coisa que eu quero, é saber a data de lançamento desse negócio, cara. Todos nós, porque eu tô muito curioso pra poder saber o que vai rolar. Não só jogar com esses personagens novos, mas em termos de história também, que eu tô bem curioso, mano. Eu gostei bastante do primeiro trailer. A personagem ali, aquela boss, já esqueci o nome dela, mas ela foi legal pra caramba. E o Shiva, né, caramba, a gente quer ele desde sempre ali, ó. A versão atual. Então eu espero que seja. E eu espero também que tenha uma surpresa, viu? Na moral, eu espero que eles mostrem o Shiva e de repente chega mais um quadradinho assim do lado, manja. Pô, seria da hora. Seria da hora se eles fizessem um negócio desse mesmo, cara. Os fãs iam ficar eufóricos. Aquela tela inicial ali, com o Axel, né, dando um soco no chão e o Max embaixo, provavelmente vai vir o Shiva atrás e a moça já tá ali. Então, meu, vai caber, sabe? Ali tem espaço pra mais uma, não é possível. A silhueta do Shiva, ela tá muito grande atrás. Pode ser que eles tenham uma surpresa reservada pra gente, mas ao que tudo indica, pelo menos por esses três quadrados que a gente viu no final do vídeo aí, né, parece ser apenas mais um. Mas vamos ver, vamos esperar pra ver. E agora a gente passa a palavra pra você aí, meu querido espectador, que tá assistindo agora, pra poder comentar aqui embaixo o que vocês acharam do gameplay do Max Thunder, rapaz. Deixa aqui suas opiniões aí. Se vocês acham que vai vir só o Shiva mesmo, se vocês acham também que tem uma surpresa reservada que a gente ainda não sabe, a gente vai adorar ver os comentários de todo mundo e não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui, um beijo, ó. Gostou, você vai nos mandando pro pinho esquerda e direita e de cada um de vocês. Até mais. Fumos! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma